Eu entendo, dona Patrícia, quero te dizer que ela adorou a estreia ontem do programa, foi muito legal, ela tava assistindo super o programa, e ela riu pra caramba, foi muito bacana. Eu entendo, dona Patrícia, quero te dizer que ela adorou a estreia ontem do programa, foi muito legal, ela tava assistindo super o programa, e ela riu pra caramba, foi muito bacana.